O Espaço Soarte de Campo Mourão tem um belíssimo projeto que está levando entretenimento às escolas de Campo Mourão. E na manhã desta terça-feira foi agraciado o Vinícius de Moraes. Eu converso com o diretor, o Raoni. Raoni, qual é a importância desse projeto no âmbito escolar? É muito importante para a escola, para os adolescentes, para trabalhar a cidadania, o protagonismo do adolescente, do jovem. E o Espaço Soarte faz isso muito bem, através da arte, da cultura, levando aqui para a gente uma manhã bem agradável em que os nossos jovens possam prestar atenção, olhar, participar, interagir com o pessoal do Soarte. Então, para nós, o Vinícius de Moraes é um orgulho muito grande, uma honra poder recebê-los aqui hoje e poder proporcionar para os nossos adolescentes esse momento de descontração e também de envolvimento com o seu próprio protagonismo. Tirar o adolescente da sala de aula, oferecer algo mais, isso também eleva o seu currículo escolar? Com certeza. A escola vai para além da sala de aula, né? E nós aqui no Vinícius de Moraes acreditamos muito nisso, de trabalhar o envolvimento da escola dentro da sala e também esse protagonismo do adolescente, do jovem. Então, o Espaço Soarte nos propôs e a gente aceitou com muito carinho esse projeto, belíssimo projeto que o pessoal da Edilã e do Soarte faz em Campo Morão. O nosso objetivo nessa primeira etapa é levar uma palestra performática para quatro colégios de Campo Morão, nos quatro pontos da cidade. Então, nós já fizemos Unidade Polo, Oswaldo Cruz e Ivone Soares Castanharo e finalizamos agora o Vinícius de Moraes. Falando sobre protagonismo, adolescência e cidadania, trazendo exemplos de cases de sucesso de jovens que fizeram escolhas, tiveram decisões sensatas e conquistaram sucesso. Provocando o empreendedorismo e principalmente a responsabilidade sobre a vida de cada jovem. Depois de uma próxima etapa, cada colégio seleciona dez alunos que farão parte de um grupo de alunos que receberão gratuitamente aulas de circo, teatro e dança no Espaço Soarte. Somando 40 alunos, formarão um novo espetáculo, que novamente voltarão para essas quatro escolas. E no final do projeto, estaremos apresentando em Curitiba para o patrocinador do projeto, que é o Governo do Estado do Paraná, através do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.